Bom, desde ontem esse cano aqui tá estourado desse jeito e tá derramando água. Ontem eu passei aqui, era sete horas da noite. Agora são sete e meia da manhã do outro dia e ainda tá aí, derramando. Ó. Tanto de água desperdiçada. O cultivo da gente tá sempre sem água. A gente mora aqui na redonda do Parque do Povo. E as dificuldades só a gente sabe, né? Tomando banho de cuia. Sem água pra nada, pra lavar roupa, lavar os pratos, arrumar a casa. E água aqui sendo deschorrada, ó. O Parque do Povo, e ali ó, tá sem água sendo deschorrada. Tão fazendo aqui o negócio aqui, né? Da prefeitura. E aí, ó. E a gente sem água. Nem pra tomar banho tem água de casa. Tomando banho de cuia, pedindo água emprestada. E aí, ó. MÁSIL RUANGEL MÁSIL RUANGEL MÁSIL RUANGEL MÁSIL RUANGEL Obrigado.